Máximo divisor comum. Como calcular o MDC de 45 e 60? Então como que eu calculo o máximo divisor comum de um número? Olha como é simples, ok? Vou bem devagar no passo a passo para você prestar bastante atenção em cada etapa do processo. Então vamos lá? Então como eu quero calcular o MDC de 45 e 60? Primeiro eu vou decompor, vou fatorar eles, ok? Pelos números primos e esse é o primeiro passo. Então primeiro eu vou pegar o 45, certo? E vou fazer a decomposição dele. 45 não dá por 2, mas dá para começar pelo 3. 45 dividido por 3 é 15. 15 dá para dividir por 3 de novo. 15 dividido por 3 é 5. 5 não dá mais por 3, eu vou pegar o 5 então que é o próximo primo. 5 dividido por 5, 1, ok? Então esse é o primeiro passo, fiz a decomposição do 45, deixei ele quietinho um pouco ali. Agora eu vou lá no 60, certo? Vou pegar o 60 e vou fazer a mesma coisa. Como 60 é par, dá para começar pelo 2. 60 dividido por 2, dá 30. 30 dá para dividir por 2 de novo. 30 dividido por 2 dá 15. O 15 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E 5 dá para dividir por 5 que dá 1, ok? O que eu vou fazer agora? Eu fiz essas duas decomposição para quê? Eu vou fazer dupla com esses resultados, ok? Então eu vou olhar agora só aqui e aqui. O que der para fazer dupla eu vou fazer, ó. Esse 3, dá? Tem algum 3 para fazer dupla com ele? Tem, ó. Esse 3, vai fazer uma duplinha com esse 3 aqui, certo? Primeira dupla, ok? Esse 3, tem um 3 ali para fazer dupla com ele? Não, então eu não faço nada. O 5, tem lá para fazer dupla? Tem, ó. Tem esse 5 e eu tenho esse 5 aqui, certo? Esse 2, tem 2 aqui para fazer dupla? Não. Então pronto, consegui todas as duplas. Então agora eu vou marcar o número das duplas que eu fiz, ó. Eu consegui uma dupla com o número 3. E eu consegui outra dupla com o número 5. Aí eu multiplico esses dois números. 3 vezes 5, 15. Pronto. O máximo divisor comum entre 45 e 60 é o 15, ok? Viu como é 5? Então você faz a decomposição do número e vai montando as duplinhas, ok? E o que você conseguiu de dupla, você multiplica aquele número lá das duplas. É bem tranquilo calcular o MDC. Então aproveita agora, vai aqui na descrição do vídeo, pega uma lista gratuita de exercícios de matemática para você poder praticar. E eu também vou deixar o link do meu material de 4 mil exercícios de matemática com gabarito e videoaula para você poder conhecer, ok? Então também aproveita agora, inscreva-se aí no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like, maravilha? Então bons estudos, um grande abraço, até a próxima!